Uma nova cópia de Pop Playtime 4, e agora estamos na Fun Factory, presos em uma prisão cheia de mascotes muito estranhos. Robôs que foram criados pela Fun Factory Company, começaram a desobedecer os donos que os compraram. Então a fábrica e a criação desses robôs tiveram que ser fechadas. E agora, voltamos para tentar acabar com esses monstros. Será que vamos conseguir? Nós fomos enganados por um tal de Loinop, cara. Um mascote muito estranho, que provavelmente é esse cara aqui da esquerda, cara. Nós caímos em uma masborra, em uma prisão, e nós temos que procurar os nossos amigos, cara. Estamos completamente perdidos nesse lugar. E olha só como que é grande, velho. Parece uma espécie de prisão mesmo. E tem alguns personagens muito estranhos, como a Lady Knop, cara. Ela deve ser algum tipo de namorada desse Loinop. Eu não sei nem quem é esse Loinop, cara. Eu acho que é esse urso aqui, que parece muito Bob Beer Hug, cara. Coloca nos comentários e me fala o que vocês acham desse ursinho aqui, velho. Ele parece um pouco assustador. Pelo menos no desenho nem tanto, né, cara? Mas, de repente, quando nós encontrarmos ele pessoalmente, as coisas ficam um pouco mais perigosas, né? Mas tudo bem. Nós temos aqui dois coelhos, beleza. Um papel escrito Tome Cuidado. Tudo normal, né? Tudo igualzinho os jogos do Pop Play Time, velho. Vamos tentar abrir essa porta. Ah, aqui, ó. Dá pra gente usar a chave que nós acabamos de pegar para abrir esta porta, cara. Eu acho que não tem nada aqui. Vamos continuar seguindo, velho. Nossa, esse lugar é bem grande mesmo, velho. E tem vários mascotes diferentes. Olha só. Tem um coelho azul dizendo não perca os seus brinquedos. E essa fábrica se chama Fun Factory, cara. E tem um coelho azul, tem um urso verde e tem uma coelha rosa também, cara. Objetivo. Encontre o seu amigo. O que é isso aqui, cara? Olha só, tem vários brinquedos gigantescos em formas de coelhos. Por que é que eles estão aqui? Muito estranho, muito suspeito, cara. Isso aqui tá cada vez mais suspeito. E eu acho que alguma coisa caiu aqui, velho. Esse lugar é bem grande. Vou tentar abrir essa porta aqui. Beleza. E se você gosta de Pop Playtime, cara, não esquece de se inscrever agora no canal, beleza? Eu trago vídeo todos os dias de vários jogos diferentes. Então aproveita, cara. Olha só, tem um sofazinho aqui que é parecido com um coelho também, cara. Eu acho que eles gostam muito de coelhos. Porque quase todos os mascotes são desse jeito, cara. Inclusive, a outra personagem aqui, eu esqueci o nome dela, é Loinop, alguma coisa assim. Também está aqui. E esse coelho também, cara. Na verdade é um urso, né? São ursos e coelhos. Tem mais um urso aqui com uma faca na cabeça, beleza. Não perca suas coisas. Senão elas não vão retorn... Nós não iremos devolver. Ah, tá, entendi. Caramba. Ah não, círculo verde, cara. Coisa boa não é. Será que eu vou ser teletransportado se eu pular em cima desse círculo? Não, acho que não. Beleza, era um trampolim, cara. Achei legal. Eu gosto de trampolins. Beleza. Bem-vindo a Joyful Center, cara. O que é isso? Será que é uma loja gigante de brinquedos, cara? Com certeza deve ser alguma coisa parecida com isso. Vamos ver. Nossa, esse lugar está todo destruído, cara. Tem muitas pedras em todos os cantos, cara. O que será que aconteceu aqui exatamente? Este urso verde está apontando para essa direção. Vamos lá. Tá, vamos subir por aqui nesse trampolim. Beleza. Uh, e pá. Encontramos um urso grande. O que? Esse urso grande aqui. Por que ele está aqui no meio, velho? Olha, aqui tem um desenho. Um desenho do Loinop junto com uma criança. E a criança está dizendo, você é o meu melhor amigo. Hum, isso é muito suspeito, cara. Isso está com cara de catnab ou algo assim, cara. Vamos dar uma olhada. Aqui tem mais um desenho dizendo, nós somos os seus melhores amigos, Bunny. Ah, então esse Bunny é o coelho do jogo, cara. Beleza. Esse urso se chama Loinop e o coelho azul se chama Bunny. E a fábrica se chama Fun Factory. Beleza. Já estamos conseguindo entender algumas coisas nesse jogo, cara. Tem aqui um elevador. O que é isso aqui, afinal de contas, cara? Parece ser uma plataforma. Será que vai nos levar para o próximo andar? Hum, acho que não. Beleza, aqui tem uns lugares bem escuros, cara. Aqui tem uma alavanca no meio do nada. Será que é bom puxar isso aqui, cara? Eu acho que não, mas vamos testar. Volte para o elevador. Ah, então é isso mesmo. Esse é o elevador, não é? Não parece muito o elevador? Parece mais uma plataforma, mas tudo bem. É isso mesmo, cara. Vai nos levar para algum lugar diferente. Vamos ver. Ai, ai, ai. Com certeza nós vamos tomar várias jumpscares nesse lugar, cara. Não parece ser um lugar muito legal, cara. Beleza. Atravessando essa parte aqui. Vamos enfrentar o catnab. Hahaha. Estou brincando. Uma mesinha. E também uma porta. E tem vários desses sofás de coelhos muito estranhos, cara. Eu não estou gostando desses sofás, não, cara. Estou ficando com medo até do sofá. Aqui tem mais um urso verde. Ah, tem uma chave do lado dele. Legal. Temos duas chaves. E olha só. Esse pôster tem um cachorro, cara. Então são cachorros, coelhos e também ursos. Cara, tem muitos mascotes aqui dentro. Mais mascotes do que eu imaginava. Tá. Eu acho que aqui nós vamos começar a ter uma brincadeira aqui assustadora. Porta dos funcionários. Ah, não, cara. Como diria o Corr, a coisa ruim está aqui, cara. Com certeza. Eita. Não consegui pular. Vou tentar de novo. Pera aí. Um, dois, três e... Cara, é meio difícil de pular aqui, né, não? Ou será que eu estou pulando errado? Caramba, eu não estou conseguindo passar, cara. Alguma coisa está bloqueando o meu caminho. E não são as pedras. É alguma coisa invisível. Aí, boa, consegui. Que estranho, cara. Beleza. É melhor a gente olhar com calma a cada canto. Ah, nós estamos chegando naquela parte da cena onde aquele loinop jogou a gente, cara. Ou seja, o loinop pensa que nós estamos aqui ainda. Então, ele deve estar por perto. Com certeza, cara. Ele deve estar por aqui, em algum lugar. Mais posters daquele coelho azul estranho. E temos um corredor estreito, cara. Olha só. Alô? Loinop, você está aí? Ah, eu sei que você quer me matar, cara. Mas será que podemos conversar um pouco? De repente, podemos ser até amigos. Hum. Estranho, uma parede com espinhos. Ou melhor. O que é isso aqui? Tá, eu vou tentar passar por cima. Ou será que não? Dá. Ah, eu não vou entrar aqui dentro, não, cara. Essas paredes vão me fechar. Eu tenho certeza, cara. Eu vou passar direto. Boa, beleza. Tá, eu acho que... Eu acho que eu não deveria entrar ali, não. Mas vamos lá, vai. Ai, 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 ai. Boa, beleza. Caramba, a gente está avançando bem no jogo. Ai, meu Deus. Nossa. Caramba, quase apertei o botão errado aqui. Encontre a chave. Encontre a chave. Beleza, vamos encontrar essa chave que deve estar em algum lugar. Nossa, essa jump scare foi muito, muito ruim, cara. Chave. Vamos procurar a chave que está por... Aqui a chave. Encontrei, beleza. Agora, nós temos duas portas. Uma porta que leva para uma área fechada, que está em manutenção. E uma outra porta que leva para a loja... Loja de brinquedos? Eu vou entrar nessa porta aqui, parece ser mais legal. Ixi, caramba, olha só isso. Por que uma loja de brinquedos tem esses negócios, cara? Não faz sentido nenhum. Tá, eu acho que a gente tem que tentar passar pelos cantos. Será que dá? Eu acho que eu vou ser esmagado, cara. Eu vou tentar passar pelo canto. Ver se eu consigo. Deu certo, deu certo. Boa. Quer dizer... Aí. Nossa, o som parou, cara. Beleza, eu vou tentar passar correndo de novo. Peraí. Agora. Aí, conseguimos. Meu Deus, velho. Imagine se tivesse um monstro perseguindo a gente nessa hora, cara. A gente não ia conseguir escapar, não. Boa, conseguimos. É, não! Nossa! Ah, essas plataformas, elas caem. Beleza, a gente tem que passar rápido, então. Beleza. Eu vou passar por essa plataforma. E quando a outra subiu, eu pulo em cima dela. Pulei. Boa. Pulamos. Aí, deu certo. Uh! Beleza. Hum. O jogo foi salvo. Meu Deus. Eu acho que a gente vai encontrar uma dessas criaturas agora. Ah, esta área está fechada para reformas. Ah, não, cara. A gente está cada vez mais perto do... Do coisa ruim. Mais um urso verde aqui, cara. Vamos atravessar aqui do outro lado. Ixi! Essa porta não. Essa parede aqui... Ela vai fechar a gente, cara. Eu acho, hein. Vamos ver. Será? Ixi, agora. Eu acho que a gente tem que pular. Ai! Meu Deus! Eu vou tentar pular ali na frente. Boa! Deu certo! Nossa, que sorte, cara. O negócio ia fechar a gente, mano. Beleza. Tá. Agora... O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu ver. Ah, ali. Tem uma entrada ali em cima. Vou tentar passar por lá. Beleza. Nossa, está difícil de pular aqui. Espera aí. Caramba! Aí. Boa! Beleza. Agora é só chegar do outro lado. Aí. Boa! Legal! Conseguimos! Uh! Caramba! Dificuldade, cara. Meu Deus! O jogo foi salvo. Tem mais um trampolim aqui. Vamos tentar pular esse trampolim para chegar do outro lado? Vamos! Nossa, cara. A gente foi muito rápido, velho. Que da hora. Adorei esse pulo. Joyful Toys. Encontre a alavanca de energia. Ah! A gente tem que encontrar a energia aqui do lugar de novo. Eu acho que está aqui dentro. Será? Ai, meu Deus. Eu acho que é essa aqui, ó. Eu não estou conseguindo chegar lá. Boa! Consegui. Abriu, 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 abriu. Caramba, cara. A gente está chegando em algum lugar diferente agora. Hã? Ah, tá. Uma sala, um corredor cheio de... Brinquedos estranhos, cara. Beleza. Ah, olha só. Passe pelo urso cego e sobreviva. Tá, beleza. Mas ele deve ter uma audição muito boa, né, cara? Com certeza. Ele vai escutar a gente com qualquer coisa. Não vamos correr. Vamos passar devagar. Com cuidado. Com cuidado. Beleza. Vamos manter uma distância dele. Vamos manter uma distância dele. Ele está voltando, ele está voltando. Eu vou me esconder aqui embaixo. Cara, será que vai dar certo se esconder aqui embaixo, cara? Eu não tenho certeza, não. Mas vamos ver. Eu acho que vai dar bom. Vamos me esconder aqui. Vamos me esconder aqui. Vamos ver. Nossa, cara. Se não der pra se esconder aqui, vai ser uma baita trollagem, cara. Ele passou. Boa. Vou deixar ele um pouco mais longe. Beleza. Aí. Acho que agora dá bom. Deu certo, deu certo, deu certo. As luzes estão piscando ou é impressão minha? Eu não vou nem correr, cara. Se eu correr aqui, é capaz do bicho me ver. Me escutar, né? Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que nós vamos conseguir. Legal, legal. Conseguimos. Boa. Boa, boa, boa. Cara, será que ele vai vir até aqui pra perseguir a gente, cara? Com certeza ele vai vir. Vou ficar de olho aqui. Vamos ver. Estamos indo. Cadê o urso? Cara, eu não sei onde ele está. Ele está lá atrás. Eu acho que ele está lá atrás. Beleza. Vamos andando, vamos andando. Pra cá, será? Não tenho certeza. Ah, acho que é pra cá mesmo. É pra cá, é pra cá. Boa, 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 boa. Cara, pra onde agora, será? E o urso está onde, velho? Caramba, eu estou perdidaço, cara. Eu não sei mais onde que eu tenho que ir agora. Estou muito perdido, cara. O urso está apontando pra lá. Ah, deve ser pra cá, ó. Pra esse lado aqui, ó. É, que tem um corredorzinho aqui, cara. Boa. Aí, conseguimos. Será que o urso está atrás da gente? Não sei. Eu acho que não. Ele ficou lá pra trás. Beleza. Aí, deu certo. Boa. Uma maleta? E agora? Ah, boa. Conseguimos. Que maravilha, cara. Não foi tão difícil quanto eu imaginava, né? Achei que aquele urso ia escutar a gente melhor. Nossa, o jogo é da hora. Eita. Esse jogo é bonito, cara. Gostei. Será que vai continuar? Nós só passamos pelo urso. Falta o coelho ainda. Uh, olha só. Uma área nova. Área de trampolim. Ai, 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 ai. O que é isso? O quê? O quê? O quê? O que que aconteceu? Nós simplesmente caímos no jogo. Eu caí no limbo, cara. Eu caí no void. E agora eu voltei. Beleza. Vamos ver se a gente vai conseguir continuar, cara. Eu não entendi por que que a gente... Eu não entendi o que aconteceu com a gente. Sendo bem sincero. Acho que bugou completamente o jogo, cara. Tá, vamos continuar. Ah, agora eu tô vendo o que a gente tá fazendo. A gente tem que olhar pra cima. Meu Deus, cara. Dá pra gente andar? Dá pra gente pular só. Eu acho que a gente tem que correr lá pra frente antes que essa porta feche. Vamos ver. Vai, 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 vai. Cara, eu não consegui andar. Ah, e se a gente pula aqui, a gente cai. Beleza. Agora eu entendi. Caramba, cara. Olha só um círculo azul. Diferente. Agora tem vários ursos desses. Várias placas desses ursos, cara. A gente tá, acho que, subindo nessa fábrica. Vamos ver o que a gente faz pra apertar esse botão azul. Ah, é um trampolim também. Ah, essa foi boa. A área do trampolim. Somente aqui. Ah, que da hora, cara. Uma área de trampolins. Que da hora. Será que é da hora mesmo? Cara, que estranho. Tá. Deixa eu ir pra cá. Pense em como você pode chegar no outro lado. Hum, tá bom. Vou tentar pensar. Tá, eu acho que aqui vai ter um puzzle muito doido, cara. Vamos ver. Ah, beleza. Aí tem uma alavanca aqui. A gente vai descer as plataformas, né? Aí, boa. Beleza. Agora a gente pula pra cá. Só que ainda tá um pouco longe, né, cara? Vamos ver se a gente consegue tentar descer uma outra plataforma aqui. Não tô conseguindo enxergar, cara. Será que tem outra alavanca por aqui? Não sei se estão vendo alguma... Ah, tem uma alavanca ali na frente. Agora que eu vi. Boa. É que não dá pra vê-las direito, cara. Elas ficam muito invisíveis, cara. Beleza. Agora eu pulo nessa plataforma, pulo na outra. Aí. Muito bom, muito bom. Estamos conseguindo. Agora tem um trampolim azul aqui. Que nos jogou pra lá. Maravilha. Não foi tão difícil assim, né? Cara, tem várias coisas escritas nas paredes, cara. Como se eu estivesse no quarto do Calfmo. Cara, que estranho isso aqui, velho. Beleza. Vamos ver. Acho que é pra cá. Agora sim estamos chegando na área de brinquedos. Talvez. Talvez seja agora, cara. É. Joy Full Center. Eu acho que é a loja de brinquedos. Pra poder entrar, a gente precisa puxar uma alavanca, né? Eu acho que é isso. Cadê a alavanca? Vamos ver. Temos que encontrar a alavanca, cara. Temos que encontrar a alavanca. Cara, eu tô assim... Eu tô tendo a impressão de que a alavanca tá aqui em cima. Ah, tá ali, 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 ó. Onde tá o brilho vermelho. Ali, boa. A luz vermelha. Aqui. Boa. Agora vai abrir lá. Conseguimos! Vamos direto pra vitória agora. Cara, que tipo de monstro? Será que a gente vai enfrentar esse urso verde agora? Ah, não. Ah, não. Corredores pequenos, cara. Isso só pode significar uma coisa. Nós vamos ser alvos do monstro, velho. Ou de vários monstros, né? A gente não sabe. Dá pra pular? Boa. Ah, não. Que sorte, cara. A gente só passou pelo corredor. Objetivo. Se aproxime do cachorro. Remou. Tire o caderno. Então, pegue a chave e vá abrir a porta à sua direita. Tá, a gente tem que se aproximar do cachorro. Sem que ele pegue a gente, cara. Tudo bem, tudo bem. Ele parece muito o Bonnie, né, cara? Mas tudo bem. Tá. Meu Deus, cara. Se esse cachorro der uma jumpscare na gente, vai ser doido, velho. Acho que a gente não pode se aproximar só andando. A gente precisa tentar dar a volta. Será que a gente tem que distrair ele? Cara, eu não sei se é uma boa ideia pegar... Vamos tentar pegar o caderno dele assim? Só pegar. Vamos ver se dá certo. Eu vou bem devagar. Nossa, cara. Espera aí. Vamos lá. Vamos ver se dá certo isso. Nossa, 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 nossa. Que isso? Ele é tão fantástico. Nossa, tinha uma chave ali. Pegamos? Agora pegamos. Nossa, cara. Eu achei que a gente ia levar uma jumpscare agora. Eu estava achando isso. Beleza. Conseguimos. Não foi tão difícil assim, né? Tá, deixa só... Ixi, eu fiquei preso aqui. Espera aí. Opa, beleza. Oh, tem uma fita aqui. Será que a gente vai conseguir ver alguma coisa? Ah, não. Eu queria ver a... Eu queria ver se tinha alguma coisa aqui, cara. Não dá pra usar essa TV. Porque acho que precisamos de um videocassete. Ou não. Cara, eu não entendi se a gente consegue usar essa TV ou não. Mas beleza. Tá, vamos aqui pela porta da direita. Ele falou, né? Tá, mas cadê a alavanca? Ah, tá ali no canto. Toda vez que tiver... Oh, fita, 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 fita. Encontrei. VHS. Boa. Vamos assistir o VHS antes de qualquer coisa. Pra gente poder entender um pouco da história, cara. Como é que eu coloco o VHS? Como é que eu coloco... Ah! 20 de dezembro de 1985, cara. Beleza. Essa fita é bem antiga. Vamos ver. Preparado? Tá faltando alguma coisa? Ah, deu play. Urso depressivo? E então, esse é um depresso depresso. Nosso novo desenvolvimento na tecnologia e o desenvolvimento de inteligência artificial. E eu quero dizer que ele até sabe como falar com pessoas e expressa suas emoções. Essa é uma informação maravilhosa, porque essa coisa seria muito útil para mim em alguns casos. E eu gostaria de saber se vai vender em venda logo. Sim, ela pode literalmente fazer qualquer coisa e vai vender em venda logo. Cara, parece que eles estão falando alguma coisa sobre inteligência artificial. Hush, hush, hush. Eu estou bem. Só diga oi. Por que ele está se levantando? O que ele está fazendo? Nossa. É. O que deu para entender é que eu acho que esses personagens aqui, esses ursos, esses coelhos, eles foram alvos de inteligência artificial. Eles queriam expressar emoções com esses bichos, cara. Só que alguma coisa deu errado que eu acho que eles ficaram muito inteligentes. Deve ter sido alguma coisa assim, cara. É, isso não é nada bom. Beleza. Tá, vamos abrir a porta aqui para a gente poder continuar. Talvez algum desses bichos falem com a gente em algum momento, cara. Eu acho. Algum deles devem falar com a gente logo. Vire todas as fotos e encontre a passagem secreta. Virar todas as fotos? Ah, isso mesmo. Ali, encontramos. Boa. Nossa, mas olha só esse... Cara, o que é isso, cara? É como se fosse um rato num relógio. Não faz sentido, cara. Através das locações, encontre os números e os códigos e entre na parede do lado direito e entregue o cachorro para o trem. Nós temos que encontrar os códigos que estão nessa sala, é isso? Meu Deus. O que foi isso? A gente consegue pular, cara. Mas para que lado a gente tem que pular? Eita. Nossa. Acho que a gente está pulando errado. Vamos mostrar esses códigos aqui. Será que é isso aqui? Número... Número 3. Eu acho que... 3, 4. Eu estou vendo aqui 3, 4. É isso, né? 3, 4. Será que são 4 dígitos, cara? 3, 4. Nossa. Nossa. A gente conseguiu saltar lá para cima. Ah, aqui tem mais códigos. 3, 4. 3, 4, 8, 3. 3, 4, 8, 3. Eu acho que é isso, hein? Ah, não! Nossa. Eu pensei que eu tinha bugado o jogo. 3, 4, 8, 3. Coloca nos comentários aí. 3, 4, 8, 3. Só pode ser isso, cara. 3, 4, 8, 3. Errou. 3, 4, 8, 3. Tá. 8, 3, 3, 4. Caramba, não deu certo, cara. Ah, eu acho que aqui, ó. Número 1 é igual a 5. Então, o primeiro dígito é o 5. Beleza. Tá, 5. Eu acho que é isso, hein? Vamos ver. 5. Será que esse aqui é o quarto número? É o 3? Hum, pode ser. 5 é o primeiro número. O 3 é o último número. Beleza. E aí nós temos... Nossa, tá... Nossa, pulei todo errado aqui, cara. Vamos tentar pegar os outros números. Espera aí. E o 8? O 8 é o terceiro número. Tá. 5... 5, 1, 8, 3. Vamos testar 5, 1, 8, 3. Pra ver se é isso. 5, 1... 5, 1, 8, 3. Ai! Calma aí! Eu vou testar com todos os números. 5, 1, 8, 3. 5... 5, 2, 8, 3. 5, 3, 8, 3. 5, 4, 8, 3. 5, 5, 8, 3. 5, 6, 8, 3. 5, 7, 8, 3. Ah, deu certo! Nossa! Coloque a máscara. Retorne ao trem. Peraí, que trem? Mas a gente tem que pegar a máscara, não tem não? Ah! Eles devem ter colocado o coelho dentro do trem, cara. Eu acho que é isso. Será? Nossa, que doideira esse jogo, cara. Mas eu tô achando legal. Tá, vamos voltar, né? Será que nós temos que voltar? Nossa, cara. A gente tem que ir lá pra trás. Boa! Será que ele... Nossa, eu não tô conseguindo sair. Ah, ele colocou o coelho no trem mesmo! Meu Deus! E agora? A gente vai ter que... Ajudar o coelho? Ou a gente tem que ir embora com o trem? Vamos ver. Vou pular aqui no vagão. Nossa! A gente vai embora no trem com o coelho! Beleza, vamos lá, então. Nossa, cara. E tem vários mascotes diferentes aqui. O coelho é um deles. Nós encontramos o... Nós encontramos primeiro o urso verde, que tava perseguindo a gente ali. Não é perseguir, não. Ele tava vigiando o lugar, como se estivesse escondendo alguma coisa. E o... E o... O coelho azul, que é esse aqui, ele tá desativado, cara. É igualzinho o Bonnie do Security Breach, velho. Boa, conseguimos. Pegamos. Mais fotos dos coelhos aqui e dessa coelha aqui também. Eu acho que a gente tem que subir. Deixa eu ver. Deve ter alguma alavanca aqui. Vamos seguir as luzes, né? As luzes... As luzes tem alavancas, cara. É a única pista que a gente tem. Ah, tem esses relógios também. Será que é alguma coisa no relógio? Ah, não. Cara, não tenho certeza não, mas... Vamos ver. Ah, só pode ser subir aqui, cara. Só pode ser aqui em cima. Vamos ver. Só pode ser, cara. Só pode ser. Peraí. Pulei. Nossa. Vou tentar de novo. Pulei. 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 Cara, tem uma alavanca ali em cima, cara. Só que a gente vai ter que passar por esses canos. Caramba. Como é que a gente vai subir ali, cara? Só pode ser por aqui mesmo. Só pode ser aqui que a gente tem que pular. Vamos ver se eu consigo. Cara, é muito difícil pular aqui. Ah, deu certo. Nossa. Peraí, peraí. Vamos de novo. Aí, deu bom, deu bom. Boa, boa, boa. Caramba. É meio ruim de pular. Olha lá. Aí. Agora deu certo. Nossa. Nossa, a gente vai cair, cara. Beleza. Conseguimos. Conseguimos. Mais um aqui. Aí. Tamo quase lá. Tamo quase perto. Tamo muito perto. Tamo perto. Tamo perto. Eu não vou nem correr, porque se eu cair aqui vai ser triste. Aí. Boa. Conseguimos. Abrimos. Abrimos o portão. Vá para o quadro e escute a fita. Nossa. Meu nome é Mason. Eu sou do setor A. Meu nome é Mason. Eu sou do setor A. E o horror está acontecendo aqui. Os funcionários enlouqueceram. Tudo começou a partir daí. Esse objeto 3722 desapareceu do depósito. Agora eles deram a ordem para destruir todos os súditos. Mas eles enlouqueceram. Eles começaram a destruir e matar tudo. Me ajude. Cara, nossa. É a mesma história do Pop Playtime. Ixi. Ixi. Fiquei preso. A história é parecida com a do Pop Playtime, cara. Os mascotes estão loucos. Enlouquecidos. E agora? Nossa. Ah, a porta abriu aqui embaixo. Agora que eu vi. Boa. Beleza. Então, todos esses mascotes aqui enlouqueceram, é isso? Eles tentaram destruir esse experimento, que é o 3722, que eu não sei qual é. Eu acho que deve ser esse urso. Só que todos os outros mascotes estão seguindo esse urso, cara. Como se fossem súditos. Ai! Ai! Nossa, 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 nossa! Meu Deus, é ele! É o Loinop! Meu Deus! Eu nem vi, cara! Tá, beleza. Vamos de novo. Tá, ele vai aparecer. Pra onde que eu corro, velho? Olha ele vindo, olha ele vindo, olha ele vindo. O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Socorro, socorro, socorro. Beleza, 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 beleza. Meu Deus! Não! Não! Eu fiquei preso! Será que eu me escondi? Cara, eu tô achando que eu me escondi. O que que houve aqui, cara? Não entendi. O que que era pra acontecer aqui? Meu Deus! Eu não sei. Eu tô preso aqui. Eu tô preso. Cara, peraí. Ah, tem uma alavanca aqui. Ah, tá. Entendi. Nossa, como é que eu ia saber disso? Nossa, agora o bicho vai perseguir a gente de novo. Ah, mentira. Mentira, mentira, mentira! Nossa, ele passou direto, ainda bem. Nossa, ele foi embora! Amigo! Acho que você está me perseguindo. Não está não, cara. É. Ele tentou. Ele tentou. Nossa, mas o jogo bugou, cara. O jogo bugou! Ele achou que eu tava perseguindo. Ele achou que eu tava me perseguindo, cara. Meu Deus! Voltou, voltou, voltou! Cadê? Ué? Cadê ele? Cadê ele? Vai! Ah, não, cara. Eu acho que eu buguei o jogo sem querer, velho. Ele achou que eu tava perseguindo... Ai, meu Deus. Já era. O que que... Hã? Meu Deus! O jogo acabou, cara. Eu nem sei o que aconteceu. Diretor Manc, cara. Meu Deus, a gente tava tentando fugir do monstro, só que a gente bugou ele, ele foi embora e a gente sumiu, cara. Desapareceu. Train Station. Deve ser o nome da loja de brinquedos. Eu acho, né? Beleza. Artistas, characters... Cara, esse jogo parece ser divertido, cara. Ele tem alguns bugs, assim, mas é normal, né? Pra um jogo indie, né, cara? Mas ele tem potencial, cara. Dá pra poder fazer uma história. Apesar de ser uma história muito parecida com a do Power Playtime, né? Que os monstros enlouqueceram. E tem o Loinop, que prendeu a gente numa masmorra, né? Mas o jogo tá bonito. Só tem que corrigir algumas coisinhas. Mas eu, se tiver uma versão, uma terceira versão do jogo, pode ter certeza que eu vou jogar e vou trazer aqui no canal. Coloca nos comentários e me fala a sua nota pra esse jogo. Eu vou dar... Hum... Eu vou dar nota 7, cara. Eu só não dou 10, porque a história tá igual do Power Playtime. E também... Ah, eita. Ué, o jogo não acabou, não? Ah, eita. Cara, eu voltei o jogo aqui, porque eu acho que eu achei que ele tinha acabado, mas não. Ó, vamos fazer a coisa direitinho, então. Vamos pular aqui. Ah, agora deu certo. Agora deu certo, cara. Ah, agora eu entendi. O jogo continuou, véi. Meu Deus. Pra onde agora? Nossa. Nossa, nossa, nossa. Tem até um coelho novo aqui. Eu estou aqui para salvar você. Segue-me. Ah, não. Tem até um coelho novo. Que? Quem é você? É. Acho que agora terminou o jogo de verdade. Beleza. Aproveita agora e clica do lado esquerdo e assiste o nosso próximo vídeo aqui do canal. Não esquece de se inscrever aqui no canal, cara. Temos Bending Dick Machine, Power Playtime, Guard of Bamba, Digital Circus e vários outros jogos muito legais que eu tenho certeza que você vai curtir muito, beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui e tamo junto! Tchau, tchau!